Música Rapaziada, McLaren que eu não faço nem ideia de qual seja o nome, acelerando tudo junto com Mercedes BMW 335, preta com roda dourada jogando de lado, na moral véi, esse é um dos vídeos mais legais que a gente já fez na Avenida Europa Então já deixa aquele like, tamo junto, bora pro vídeo Música Rapaziada, esqueci, recado rápido antes do vídeo, já tão batendo a meta de seguidor, já falta tipo, mano, pouquíssimo, pouquíssimo E o Jetta vai ser entregue de graça, esse Jetta que eu tô dirigindo aqui, Jetta TSI 2.0, turbão, obviamente Stage 2, envelope, mano, tem muita coisa esse carro, se você quiser saber mais, primeiro link na descrição Caralho, viado, o gol já até esperava, né? O golzinho a peito, o irmão Agora A4 ali Mano, o bagulho saiu, não sei se deu pra ver no vídeo, mas ele tava levantando na frente, mano O bagulho tá forte pra caralho O bagulho tá forte, então, vai dar pra caralho, bom? O bagulho tá forte, ó, né? O bagulho tá forte pra caralho, né? É a garota! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora tá lento, tá, pra cobrir a hora que ela se levanta Então, de traseira, ele é assim Cara, ele é ali, ó, o que tem? Olha o que tem, tá? 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 Olha o que tem. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver esse drone de Porsche mesmo Tá com o carro emprestado, não é dele não É rapaziada, ainda não vimos uma Ferrari hoje Mas passou pelo menos a Ferrari japonesa 3000GT, esse cara é louco demais Ele tá naquele prelude do Veloz Furiosos do 1 pro 2 Ele tá com 3000GT Aí perde o 3000GT pra polícia se eu não me engano E aí ele vai comprar o Skyline Que entra no Veloz Furiosos 2 Ele leu o manual A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero ver quem é rondeiro de verdade Que Honda é esse que passou aqui Quero ver, lá embaixo, comenta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, mano. Pega a foto. Eita, pega a foto. Eita, pega a foto. Fusca azul, fusca azul. Então, você bateu em um aleijado. Foda-se. Foda-se. É o quê? Isso é a avenida. Eu não posso saudade que eu tava de uma BMW com um cara que sabe dirigir. Oh, meu Deus. Eita, pega a foto. Eita, pega a foto. Rapaziada, pra quem não sabe, esse pretinho que passou conversível aqui, para cortinas com as filhas, não sei, é o Mazda Miata do MX-5, quando eu fui para os Estados Unidos, eles até me falaram que lá é como se fosse o Chevette nos Estados Unidos, apesar do carro ser japonês, eles tratam como se fosse um Chevette lá, eles entram com esse carro no Drift, aprendem, ó, vamos ver se... Nada mal com o ponto 6. Nada mal com o ponto 6. Nada mal com o ponto 6. Tá na contramão, tio? Tem um maluco na contramão ali, ó. Vai lá, viado. Vai morrer aí, ó. Aí é carro, hein? Salve ele. Caralho, velho, você viu? Isso que é super esportivo, né? O Civic? Lógico. Ah, tá. Calma aí, eu tô filmando um carro de verdade. Ó, cadetão. Isso aqui eu não sei o que é. Isso aqui é bomba. Pronto, filmei um esportivo. Esse é carro. Tá, tá? Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL Eita porra, pega a foto, mostra Rapaziada, fala a verdade, não é bom ver um cara que é dono do carro acelerando mesmo? Porque tem um monte de supercarro que os caras querem desfilar e tal, mano, só com supercarro é pra acelerar, irmão, é pra você sentir tração, pra você sentir potência, até os donos de A3 acelerando, os caras não vão acelerar de poxa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL